O grupo Heineken Brasil adotou o Parque Quilombo do Flechal, que é uma reserva localizada no Maranhão. A empresa vai investir mais de 450 mil reais na conservação ambiental da unidade. A iniciativa faz parte do programa Adote um Parque do Ministério do Meio Ambiente. O protocolo para adoção da área foi assinado em São Paulo pelo ministro do Meio Ambiente e por um representante da Heineken. A reserva Quilombo do Flechal é uma das 132 unidades de conservação que fazem parte da primeira etapa do programa Adote um Parque. Se nós chegarmos até o meio do ano com cerca de 50% das unidades de conservação, será um grande feito. E é um programa inédito, que não tínhamos aqui no Brasil, e que ajuda realmente a cuidar de 15% do território do bioma amazônico. Com um acordo firmado com o Ministério do Meio Ambiente, a empresa parceira nesta adoção deve investir 467 mil reais para a preservação da área. Os recursos são enviados diretamente às unidades de conservação na forma de serviços e produtos. A gente tem uma plataforma muito importante de sustentabilidade, com a preservação de recursos hídricos, com o gerenciamento de emissões de carbono. E estando próximo de regiões tão relevantes como a Amazônia, para a gente realmente agrega muito nesse sentido. Obrigado.